O ônibus quebrou aqui em escada Então aproveitando e seja o meu músico aqui O nosso músico Toninho do Forró Vai cantar um frevinho aqui inédito De sua autoria, né Antônio? É, exatamente Então cante para os amigos Eu vou mandar para os amigos do exército Da aeronauta que para o porrão do mundo Vou botar no Facebook, vou botar no YouTube Cante É isso aí, seu Toninho do Forró acaba mais certão E quero cantar para vocês com muito coração O meu amigo aqui que está gravando aqui ao vivo Essa música que eu fiz da minha autoria Forró dos Papudim Mas ele pode gravar em rito de frio Eu faço assim Vamos beber minha gente Vamos tomar devagar A bebida é boa Para quem sabe tomar Vamos beber minha gente Vamos tomar devagar A bebida é boa Para quem sabe tomar Ela não tem amigo Nem compaixão Quem não sabe tomar ela Termina rolando no chão Quem não sabe tomar ela Termina rolando no chão Eu digo agora Disco esses amigos Fica na ponta do pé Tá bonito Dindo que eu bebo não Toda charrinho Quem quiser Olha E quando chega em casa Ainda quer dar na mulher Eu digo agora Não dê não Papudim Não dê não Dê muito amor A sua mulher no coração Não dê não Papudim Não dê não Dê muito amor A sua mulher no coração É isso o Brasil que eu quero Esse povo animado Carro quebrado E todo mundo animado É isso o Brasil que eu quero Obrigado pessoal